Espelho, espelho meu, existe um apartamento mais belo do que o meu? Existe, Adil, se você fizer na Malik Planejados. Aqui na Malik você vai ter o melhor projeto da sua vida. E vai ficar super elegante o seu apartamento. E olha, aqui tem profissionais que você não vai ter dor de cabeça. Anote aí o endereço. Avenida Maria Campos, 256, centro de Osasco. Malik Planejados. A loja que faz a diferença. Confira essa diferença. E aqui você negocia? É direto com a Jamile. Vem pra cá.